Música Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos E hoje nós vamos falar sobre uma das estreias mais esperadas do ano Provavelmente era o filme que eu mais esperava este ano Que é O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos A conclusão épica da trilogia do Peter Jackson Que não precisava ter sido tão épica assim, né? Mas no fim das contas, depois de um primeiro filme muito bom De um segundo filme um pouquinho esquisito O terceiro filme fechou a trilogia com chave de ouro Minha expectativa para esse terceiro filme estava nas alturas Era muito grande mesmo, assim Eu estava esperando um grande filme Um grande encerramento Principalmente porque a gente sabe Com a base no retorno do rei Que o Peter Jackson manja fazer final de história E lógico, em O Hobbit ele também não decepciona É claro, a gente vê ali Tanto no segundo quanto no terceiro filme Fica bem claro o quão desnecessário foi essa divisão em três partes Mesmo assim, nesse terceiro filme ele soube aproveitar isso muito bem O nome do filme mudou, né? Era lá de volta outra vez Mudou para a Batalha dos Cinco Exércitos E no filme a gente vê exatamente a razão do nome do filme ter mudado Afinal, o filme inteiro é sobre a Batalha dos Cinco Exércitos O filme ele tem um início fantástico, cara Foi o primeiro grande acerto do filme, foi o começo Já que já começa ali exatamente do ponto que terminou o segundo filme Que é o Smoke invadindo a Cidade do Lago Destruindo tudo É praticamente o prólogo do terceiro filme Toda essa continuação do que aconteceu aí no segundo E cara, é uma sequência espetacular, cara Toda a sequência do Smog ali é de arrepiar E o final dessa sequência também é de arrepiar Tanto para mim, né? E para as pessoas como eu que leram o livro Quanto para quem não leu também É tudo muito bem feito, é tudo muito bem realizado nessa cena Logo depois desse prólogo com o Smog A gente já é colocado ali em toda a preparação da Batalha dos Cinco Exércitos Uma coisa que eu achei muito boa no filme Foi essa tensão constante que foi sendo construída Porque o Peter Jackson sabe muito bem Isso é um mérito muito grande dele, como diretor Que ele sabe muito bem construir a pré-batalha Ele faz batalhas muito boas, ele faz cenas de sequências de guerra e de batalhas sensacionais Mas ele sabe construir essa tensão pré-guerra como ninguém A gente vê isso nas duas torres, toda a preparação para a Batalha do Abismo de Helm Todas as cenas que antecedem o início da batalha Deixa a gente tenso, né? A gente fica naquela expectativa Caramba, o que vai acontecer? Como vai ser essa batalha? A gente vai ficando cada vez mais com vontade De ver como a batalha vai acontecer E nesse terceiro filme do Hobbit não é diferente Ele vai construindo todas as cenas aí Para culminar da Batalha dos Cinco Exércitos E a gente vai ficando numa expectativa cada vez maior Gostei muito de ele ter dado um espaço maior Para personagens que pareceram interessantes ali no primeiro e no segundo filme E não tiveram tanto espaço O Tranduil ganha um espaço maior Então o Elfo interpretado pelo Lippeis Ele vai falar não O Elfo interpretado pelo Lippeis ganha um espaço maior Ele está excelente no filme Ele está bem elfo, né? Bem elfo Cara, você consegue ver ele como um elfo assim no filme Ele está muito bem feito Está muito bacana, o papel dele é muito bacana O jeito dele interpretar é um elfo, né? Meio de nariz empinado Que olha todo mundo com um ar superior E que é meio fechadão E é muito legal essa construção do personagem Ele não é tão bem construído assim no filme Mas é muito legal essa construção Essa pequena construção que o Peter Jackson fez do personagem O Lippeis conseguiu construir isso de uma forma muito legal Conseguiu convencer a gente E conseguiu passar essa sensação de que ele é Um personagem que ele é fechadão Que ele tem esse ar sério Esse ar, né? Mais, né? Superior Não é de propósito, né? Foi uma coisa que acabou acontecendo com ele com o tempo Mas nenhum dos novos personagens aí Que apareceram no segundo filme Me deixaram mais feliz do que o Bard Interpretado pelo Luke Evans Eu já tinha elogiado ele lá no vídeo anterior, né? Falando sobre a desolação de Smaug Que ele estava muito bom E nesse terceiro filme ele é o cara Ele é muito, muito foda Durante todo o filme Ele já arrebenta ali no prólogo com o Smaug E ele continua excelente Durante todo o resto do filme Ele é o cara que lidera os homens Ali na Batalha dos Cinco Exércitos É muito bacana o papel dele O Luke Evans está excelente no filme E ele tem um espaço muito grande Ele é um dos personagens centrais aí Desse terceiro filme Outro personagem que também está excelente no filme É o Thorin Interpretado aí pelo Richard Armitage Ou Armitage Eu não sei qual que é o nome dele Mas é algo nesse nível Ele está muito bom no papel E nesse filme A gente vê uma outra face do Thorin Que o próprio autor diz Que ele estava ansioso para interpretar Que é quando o Thorin começa a meio que sucumbir As riquezas da montanha A ganância, né? O poder ali Que ele ganha logo depois que ele toma a montanha E cara, a atuação dele é realmente incrível O papel que o Thorin faz nesse filme É realmente muito bom É um papel de destaque Bobby L. é mais protagonista nesse filme Do que o próprio Bilbo E ele está excelente realmente no papel A construção do personagem nesse filme Foi realmente muito boa Eu falei da tensão pré-batalha É sobre a batalha em si Eu não preciso nem dizer A batalha dos cinco exércitos É mais um momento épico Aí na franquia da Terra-média O Peter Jackson sabe filmar a batalha Como ninguém, né cara? E quando ela finalmente estoura na tela É de arrepiar O momento que os Orcs chegam Em que o exército de anões Que aparece ali para ajudar Vai ali enfrentar os anões Aí aparece o Zé Eu vou parar de falar Para não dar muito spoiler Todas as cenas da batalha São fantásticas São grandiosas mesmo É o único momento Que é realmente grandioso No livro também Porque o livro, como eu disse É bem simples Mas nesse momento Ele realmente se torna grande E o filme O filme já era grande Se torna maior ainda Toda a sequência Da batalha dos cinco exércitos Na minha opinião É uma das grandes sequências De ação aí desse ano E, e isso é minha opinião aqui Eu achei uma batalha Mais legal que a batalha Do abismo de réu Ficou melhor ainda Na minha opinião Ficou ainda melhor Que a batalha do abismo de réu De duas torres Mas isso aí sou eu falando É uma opinião minha E pessoal Intransferível Se tem uma coisa Que eu não gostei Nesse filme Foi a importância Que o Peter Jackson Deu Para aquele capacho Do rei Da cidade do lago Porque ele ganha Uma mega importância No filme Ele aparece toda hora E é um porre O personagem não é bom O personagem não é engraçado E assim Eu senti a raiva do personagem Não pelo que o personagem Fazia na história Que é o que o Peter Jackson Não pretendia Mas eu senti a raiva dele Por ele estar tirando O tempo de filme Que podia estar em outras coisas Só podia estar mostrando Mais do dos anões Podia estar mostrando Mais da guerra Mas não Estava naquele cara Mas no fim das contas Apesar dos pesares Apesar dos tropeços O Hobbit terminou Com um saldo positivo Teve ali seus tropeços Não foi tão bom Quanto o Senhor dos Anéis E não vai se tornar Um clássico Não vai se tornar Uma trilogia clássica Como o Senhor dos Anéis Vai se tornar Ou já se tornou Afinal o filme já tem aí Mais de 10 anos De existência Mas foi uma trilogia Muito boa Foi uma trilogia válida É legal Foi legal assim Para a gente revisitar Esse universo Revisitar a Terra-média Revisitar esses personagens O Bilbo Mesmo por outro ator O Gandalf, o Gollum A Galadriel, o Elrond Foi bacana rever esses caras Foi bacana rever essa história E o Hobbit Foi o que eu disse No vídeo anterior É um dos meus livros favoritos Provavelmente deve ser O meu livro favorito Então foi muito legal Ver essa história Por mais diferenças Que ela tenha tido Foi legal ver essa história Transportada para o cinema E é aquela coisa Todo mundo reclamou De ter ficado aí Ter transformado Numa trilogia A história Mas não deixou de ser Aquela tradição Divertida E ir no cinema Uma vez por ano Para ver um pouquinho Da Terra-média Eu gostei muito Eu não tive essa experiência Com O Senhor dos Anéis Infelizmente Não cheguei a fazer isso Com O Senhor dos Anéis Eu fui ver a trilogia Só em casa Então foi muito legal Para mim O Hobbit Poder acompanhar Filme a filme Ano a ano 2012, 2013, 2014 Eu estava lá Na estreia do filme Para assistir Nesse caso Nesse ano Eu fui ver na pré-estreia Foi mais legal ainda E este foi mais um Pós-créditos Falando da última Parte da Terra-média Eu já estou com saudades Desse universo Eu já estou com saudade Da Terra-média Dessas paisagens Eu vou ter que visitar Nova Zelândia um dia Né cara Se você curtiu o vídeo Deixe o like aí embaixo Compartilhe Espalhe a palavra Por todo lugar Caso você tenha assistido Já a Batalha dos Cinco Exércitos Comente aqui embaixo O que você achou E se você tiver sugestões Ou críticas ao vídeo Comente aqui embaixo também Afinal são vocês Que fazem este canal E eu que apresento os vídeos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou!